Com o oferecimento da Florence, que patrocina esse quadro de arquitetura e decoração e ambientação no Inside, hoje você é nosso convidado para acompanhar a exposição Caatinga por André Pessoa, na Lilia Casa. Veja com a gente. Seja Caatinga, seja design, traduzindo isso para o nosso português, jornal, estou aqui com o André Pessoa, que retrata muito bem a nossa cultura, a Caatinga, a Serra da Capivara, toda essa vivência dele no parque. E eu queria saber como surgiu a ideia do B-Catinga, B-Design, André. Na verdade, essa ideia nasceu da vontade de mostrar a biodiversidade, a riqueza da Caatinga, as cores da Caatinga, fugir um pouco daquele estereótipo de que a Caatinga é seca, é pobre, é subdesenvolvida. Claro que existem todos esses problemas, a gente sabe, mas a Caatinga é um bioma exclusivo do Brasil, né? Então, numa viagem, a história é muito mais longa, mas numa viagem mais recente da Bizé e do Gustavo Almeida e do João Almeida, na Feira Internacional do Móvel, em Milão, eles perceberam que os temas de natureza predominavam na feira e que aquilo ia se transformar numa tendência mundial. E a gente já vinha negociando uma exposição, uma mostra sobre a Caatinga. Mas foi essa chegada deles na capital do design, no mundo, na Europa, que perceberam que a gente tinha essa mesma riqueza que faltava, era uma utilização correta disso, mostra esse lado positivo. E aí nasceu dessa inspiração deles. A Caatinga apresentada por você nesses trabalhos, né? São vários quadros, telas em vários formatos. Como é que foi essa sua seleção? Primeiro, a gente partiu para a ideia de um conceito que eles viram lá na Itália. A exposição desse ano na Itália, do Salão Internacional, era muito focado nos insetos, na biodiversidade dos insetos, as cores, a fluorescência, as texturas. E me perguntaram, André, você tem fotos também dos insetos da Caatinga? E aí a gente tinha. E quando a gente foi fazer essa seleção, para não ficar só nos insetos, a gente começou a descobrir os cactos, as cores, o bicho, o homem, e o resultado é isso que vocês estão vendo. Apresentação da nova vitrine da Lilia Design, claro, com a assinatura dessa dupla maravilhosa, o João e Gustavo Almeida. E eu quero saber das inspirações, viu? Eles acabam de chegar de Milão, com novidades a mil, e certamente aqui tem um pouco dessa vivência lá, não tem, Gustavo? Tem, porque aqui tem o melhor do design internacional e tem o melhor do design brasileiro, que está na moda no mundo todo. Aqui só tem o que é bom, né? E aqui tem a presença do André Pessoa, que é esse fotógrafo fabuloso que a gente fez a curadoria dessa exposição. Então, é o resultado de um trabalho que a gente vem pensando desde o final do ano passado, sobre como montar essa exposição. Na verdade, seria a troca de coleção, né? Onde entrariam todos esses produtos novos e com um grande artista. E o grande artista foi o fotógrafo André Pessoa. A parceria sua com a Bizet, já vem de longas datas, mas com a André a primeira vez, né? Que você faz esse resgate. A primeira vez e com a Bizet não vai falar, né? Eu fico impressionado, realmente, com o potencial de captação de informação que a Bizet tem. A gente está aqui em Teresina, no Piauí, e assim, quem visitar essa loja hoje, vê o melhor do mundo. Essa loja poderia estar em qualquer lugar do mundo hoje, montada como ela está aqui, e estar, assim, bem colocada em qualquer lugar do mundo. Então, assim, é um trabalho todo, tanto da gente, do fotógrafo, do pessoal da Lilia, de estar antenado e estar atento, né? Colhendo, vendo as coisas que estão acontecendo, percebendo as tendências. E é sempre um trabalho super gratificante. Eu acho que todo mundo que vem aqui vai ver que a loja está linda, o resultado... Eu, pelo menos, estou muito satisfeito. Agora vamos falar com a Bizet Castro hoje, um momento especial da Lilia, lançamento da nova vitrine. Tudo novo aqui, viu, nessa área. Com a assinatura do João e Gustavo e também a apresentação hoje, a vernissagem especial dessa nova exposição do André Pessoa. Bizet está aqui com a Laura, viu, gente? Nossa parceira, através da Light Design, essa empresa que a gente adora e sempre está por lá. E a Lilia já é uma referência de uma vida toda, né, Bizet? O que representa hoje esse momento aqui? Representa muito. Eu nasci na Caatinga. Então, essa exposição que vem sendo gestada há bastante tempo, acontece hoje, no Dia Nacional da Caatinga, em homenagem à Caatinga, e também para mostrar que a Caatinga tem muita beleza, tem cores, tem formas, tem pássaros e bichos e animais maravilhosos. Então, a Caatinga começou a inspirar a nova coleção da Lilia e, durante muito tempo, ela vai continuar sendo a nossa inspiração. Por sinal, todas as fotos aqui do André Pessoa retratam a região da Serra da Capivara, de São Raimundo Nonato, que é a sua terra, né? Então, mais identidade para a sua vida e os seus negócios agora também. Mais identidade. Isso tudo fala muito forte ao meu coração. E eu queria realmente prestar essa homenagem à Caatinga, à minha cidade, às mulheres da Caatinga, às dificuldades que as pessoas que moram na Caatinga têm, mas também às belezas que lá existem. Sinal, a Bizé e a Laura acabam de chegar de Milão, onde acompanharam todas as novidades, a maior feira internacional de imóveis e lá a gente percebe o que rolou lá, já tem aqui, não é? E isso com identidade nossa também, através dessa exposição. Não é, Laura? Como é que foi ver esses dois momentos, lá e hoje, aqui? Quando a gente vai num evento como a Feira de Milão e percebe o trabalho que o grupo faz aqui em Teresina, principalmente o trabalho da dona Bizé, a gente vê o quanto ela é uma mulher à frente do tempo, antenada, que consegue já há algum tempo trabalhar nessa linha de vanguarda, trazendo ideias novas, trazendo conceitos novos, aproveitando também o que é da terra, essa regionalidade, né? A gente aprende muito na feira, mas consegue observar que o nosso trabalho buscamos construir de uma forma também muito positiva e de acordo com todas as tendências que o mundo coloca. Muito convidado para vir até aqui, né, Bizé? A loja está praticamente nova. Todo mundo convidado para ver a nova coleção da Lilia, inspirada na Caatinga, inclusive os tecidos, nós, que artistas, que uma artista de São Paulo, a Ju, Pelé... Adorei os mandacarus ali, viu? É, você viu os mandacarus do tecido? Só faz, né, Lilia? Pois é, foram criados especificamente para essa coleção da Caatinga. A Lilia hoje faz uma homenagem à Caatinga, no dia da Caatinga, né? 28 de abril, homenagem muito justa à nossa família de São Raimundo Onato, da Caatinga, do sertanejo, e ela faz homenagem a esse bioma que tem uma fauna, uma flora riquíssima, um povo bravo, lutador, de bom gosto, com uma cultura fortíssima. E a coleção 2017 da Lilia vem justamente puxar toda essa bagagem que minha mãe tem, que era da avó dela, da bisavó dela, das texturas, das cores, das tramas, da fotografia do André. O Gustavo Almeida também representou aquilo na entrada da loja, com as plantas, com as cores. E a gente faz essa justa, bela e grande homenagem das nossas origens aqui dentro da Lilia, nesse grande dia hoje, com os amigos. Muito bacana. Falando de alegria, Alexandre, eu quero saber das novidades na Florencia. A gente retoma logo logo o nosso quadro, né? Apresentando projetos renomados de arquitetos, né? Grifados em Teresina. E logo logo a gente retoma esse quadro, né? É, o quadro já tem muita coisa marcada e as pessoas já estão agendadas a se filmar. A gente tem muita casa bonita, muito apartamento, que as pessoas gostam de ver como os outros moram, as famílias se veem. Então, todo mundo que conhece as pessoas, que já foi àquela casa, consegue vê-la por um ângulo diferente das câmeras, porque o teu cinegrafista, que é tão bacana, ele filma muito bem. Então, as pessoas acham que nem foi naquela casa, né? Mas, realmente, a filmagem é muito bacana, você tem uma equipe muito legal. Tá aprendendo, viu? As dicas são tuas, também você tá sempre antenado com tudo. É, o programa vai ficar muito bacana esse ano, espere. A Lilia, como sempre, né? Tá sempre muito bacana e, dessa vez, o showroom tá maravilhoso. Os ambientes são super bem montados, tem a tendência das cores, que hoje entrou bastante cor, assim, que tava um pouco, na época, tudo muito neutro, né? Tudo muito cinza. E as cores estão faltando, então, a gente tem essas cores mais suaves, né? Que é nesses tons mais rosados, os azuis, os verdes. Então, assim, que é uma coisa, assim, que eu acho que dá um toque aconchegante na casa e mais alegre. Que bom, viu? Você, Zé Ribeiro, exposição linda do André Pessoa. É, exposição muito bacana, são imagens do sertão, da Caatinga, né? Esse link que a Bizeh fez da decoração com as imagens do sertão ficou bem bacana. Eu acho que a exposição dele fez exatamente essa mistura interessante. São imagens lindas, coloridas, né? De cactos, de animais, de paisagens do sertão, da Caatinga. Eu acho que deu um link bacana, deu uma imagem muito interessante. A Bizeh é muito antenada, então ela faz uma curadoria muito bacana. Tudo que a gente viu em Milão, as cores. E, ainda por cima, fazendo esse tema Caatinga, que é tão nosso, né? E de uma forma tão chique. Isso é Bizeh Castro. Rafa, e essa parceria aí, né? Depois daquela festa linda do Ronaldo, junto com a revista. E eu quero saber como é que está o trabalho aí dos dois. Graças a Deus, Ivanil. Tem um respaldo muito bom depois daquela festa que teve. Os clientes estão gostando, gostaram muito, os patrocinadores. E ficou muito bom. E uma parceria ainda maior, depois daquela revista, conseguiu unir mais o escritório. Foi muito bom. E as novidades aí? Gostou do que está sendo apresentado hoje aqui na Lili? Perfeito. Lindo, lindo, lindo. Está de parabéns a Bizeh, o grupo Clube A, Gustavo Almeida. Lindo a vitrinha ali. Ficou muito boa. Música 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 Música